Música Queridos formandos dos cursos E-Tec e Profuncionário, é com grande prazer e alegria que venho parabenizá-los pela conclusão do seu curso, que certamente é uma importante conquista para a vida de vocês. Foram dois anos de muito esforço, sacrifício, dedicação e aprendizado. No coração de cada um, a ansiedade crescia a cada passo dado. Porém, o alívio também vinha pela superação dos obstáculos que surgiam durante a caminhada. Passado esse desafio, é hora de comemorar e fazer planos. Espero que o aprendizado e os conhecimentos alcançados durante o curso sejam valiosos para a vida pessoal e profissional de vocês e que abram caminhos para novos projetos. Espero também que sejam disciplinados em tudo o que fizerem e usem o talento que Deus lhes deu para alcançarem seus objetivos. Vocês chegaram ao final de uma etapa em suas vidas. E para prosseguir, é preciso que sejam fortes, persistentes e tenham coragem de arriscar quando for preciso. Tenham fé e confiança acima de tudo, pois o sucesso será a resposta para todos os seus esforços. Um abraço a todos e parabéns pela vitória! Legenda por Sônia Ruberti